Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Não tem como eu conferir direito aqui, porque atualizou o programa aqui. Para avaliar, cada atualização é um problema que ele traz, que antes não tinha. Então, agora não está tocando a música, então o Matheus teve que fazer uma gambiarra aqui para tocar a música. E eu não sei, espero que minha voz esteja sendo gravada, só vou conferir depois que eu gravar esse daqui. Bom, já vou pedindo para você deixar o seu like no vídeo, se você gosta dos relatos, curte o canal, já deixa o seu like. E também não se esqueça de fazer aquela visitinha, lojasombrada.com.br. Ok? Beleza, dito isso, vamos ao nosso relato de hoje, que não é um relato muito longo, é longuinho. E se chama Havia Algo em Meus Ombros. Vamos ver... É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é fulana, mas imagino que vá me chamar de fulana. Acertou! Eu tenho 21 anos e atualmente moro em Itatiba, São Paulo. Eu acompanho o canal desde 2014 e sou uma grande fã de vocês desde então. Completamente viciada em todos os relatos. Eu sempre gostei muito de assuntos sobrenaturais e misteriosos, até porque é algo que eu tenho contato, desde que eu me entendo por gente. O relato que irei contar hoje aconteceu comigo e é um pouco longo. Houve vários outros, inclusive já mandei um que ainda não teve a sua vez de ser contado, mas acredito que ainda será. Não citarei nomes no relato, mas se tiver já vai estar trocado. Ok, muito obrigada. Bom, antes de começar, eu queria situar vocês sobre essa sensibilidade que eu, minha mãe e minhas irmãs temos, e que começou com a minha avó materna. A minha família é cristã e todos sabemos que existem coisas de outros planos e criaturas boas e más. A minha avó já foi médium. Ela sempre teve facilidade de ver e entrar em contato com o sobrenatural desde muito nova. Mas como ninguém explicava nada para ela, ela tinha muito medo. Porém, quando cresceu, ela acabou tendo contato com o centro espírita, onde disseram que ela era médium e abriram a visão dela, ou algo assim. Eu não conheço muito bem os termos, perdão por isso. Para que ela pudesse ter acesso total à sua mediunidade. Mas isso acabou prejudicando ela naquela época. Minha avó teve uma infância muito conturbada e cheia de traumas. Por isso, ela tinha muito medo dessas coisas e sofria muito com isso. Mas como ela não avisou o pessoal do centro sobre isso, por timidez, e apenas concordou quando eles perguntaram se ela queria abrir a visão, ela passou a ver espíritos e até demônios com muita frequência, praticamente o tempo todo. Ela, inclusive, chegou a receber socos e empurrões e rasteiras desses maus espíritos. Porém, depois de um tempo, ela parou de ter medo e agora sabe lidar muito bem com isso. Inclusive, usa isso para ajudar os outros. Mesmo que ela pague um preço por ajudar alguém. Enfim, de alguma forma, essa sensibilidade acabou passando para minha mãe. Mas nela não é tão forte. E, posteriormente, para mim e para as minhas irmãs. Bom, isso aconteceu no ano de 2015. A minha mãe quis ir a 25 de março e pediu que eu fosse junto com ela. E como estávamos em Osasco nessa época, era até perto para ir para lá. Era só pegar o metrô. Bem, nós fomos e chegamos lá cerca de 10 horas da manhã e já estava daquele jeito, né? Lotado de gente. Eu, inclusive, grudei no braço da minha mãe para andar e não acabar me perdendo. Porque mesmo que eu já fosse uma jamantona de 16 anos, eu não sou muito de sair de casa, sabe? Além disso, eu sou péssima com direções. Então, para não passar a vergonha de ter que pedir ajuda por me perder da minha mãe, eu fiquei grudadinha nela. Eu te entendo, eu também sou assim, perdida. Bom, andamos bastante. Minha mãe entrava em tudo quanto é tipo de loja que via pela frente. E quando era mais ou menos uma hora da tarde, nós resolvemos ir comer um lanche, já que não havíamos almoçado. No trajeto até uma lanchonete de confiança, conhecida pela minha mãe, nós nos esprememos entre as pessoas, atravessando na faixa de pedreste. Peraí, no trajeto até uma lanchonete de confiança, conhecida pela minha mãe, nós nos esprememos entre as pessoas, atravessando na faixa de pedestres. E quando chegamos ao outro lado da rua, bem na esquina, havia uma mulher morena, bem alta, com vestes bem extravagantes, que se destacavam assim na multidão. Ela estava vendendo uns aparelhinhos de massagem, inclusive ela estava com uma amostra na mão. Ela tinha um olhar fixo e opaco, quase sem brilho, e só de olhar de relance para ela, eu comecei a me sentir mal. Tinha uma energia muito pesada em volta dela. Bom, eu ignorei o seu olhar fixo em mim e fui passando ao lado dela com a minha mãe. E então ela perguntou, com um tom debochado, quer comprar um massagiador? Minha mãe rapidamente respondeu, hoje não, muito obrigada. Então tentamos andar mais rápido, coisa que era bem difícil com toda aquela multidão lá. Quando finalmente deu para andar melhor e eu dei graças porque pensei que poderíamos sair logo dali, aquela mulher falou atrás de mim, com um tom irritado. Compre o massagiador, ele é muito bom. Antes que eu pudesse me virar para olhar para ela, a mulher passou o massagiador nas minhas costas, bem rápido. Quando eu olhei, ela sorria para mim, mas deu para ver que era um sorriso maldoso, sabe? Então eu apenas apertei o passo sem olhar para trás de novo. Minha mãe reclamou da insistência da mulher, mas logo esquecemos o assunto, depois de comer uns salgados ali e um copão de açaí. Minha mãe continuou com a tortura e logo estávamos andando feito camelos de um lado para o outro, de loja em loja. Foi aí que a coisa começou a ficar estranha. Pois eu comecei a sentir um incômodo nos ombros, mas como a gente estava andando muito, achei que era só cansaço. Porém, quanto mais eu andava, mais forte se tornava esse incômodo. E depois de um tempo, o incômodo se tornou um peso. E quanto mais eu andava, mais o peso aumentava. Eu comecei até mesmo a andar mais devagar, pois estava muito pesado mesmo. Olha, eu já ajudei na obra da igreja como voluntária e carreguei sacos de cimento de 50 quilos sozinha. E por isso eu posso afirmar que o peso sobre os meus ombros era mais de 50 quilos. Era como se tivesse uma pessoa sentada nos meus ombros. Contei para minha mãe e ela lembrou daquela mulher com o massageador. E começou a aclamar baixinho pelo nome de Jesus. E mandou eu fazer o mesmo e ficar em comunhão, que nós íamos embora dali. Eu dei graças a Deus, porque já era quase 5 horas da tarde. Sim, a minha mãe e a minha avó, elas perdem a noção do tempo quando estão fazendo compras. Eu não as culpo, eu também. Porém, não foi nada fácil, pois a cada passo o peso ficava maior. E estava doendo muito. Quando chegamos na estação, eu já estava andando curvada de tanto peso. Quando entramos no metrô e encostada na parede, eu tive a sensação de que algo estava encostado em meus pe... Eu estava encostada na parede e tive a sensação de que algo estava encostando em meus peitos. Como se fosse, de fato, as pernas de alguém que estava sentado nos meus ombros. Ai, tipo filme lá. Nesse momento, um arrepio subiu pelas minhas costas e pedi a Deus que me desse forças para aguentar até chegar em casa. Depois de chegarmos na estação, a minha mãe praticamente me apoiava para que eu conseguisse andar e chegar em casa. Mas ela resolveu que iríamos na casa da minha avó primeiro. Já que ela tinha que entregar algumas coisas para ela e ia aproveitar para pedir uma oração. Eu concordei porque morávamos no mesmo bairro e as orações da minha avó sempre foram muito fortes e eficazes. Principalmente quando ela passava o cabelo dela na pessoa. Olha que interessante. Todas nós temos cabelos muito compridos, que passam do bumbum. Mas o da minha avó chega, literalmente, nos pés dela. Ela não corta o cabelo há mais de 30 anos. Eu creio que seja por promessa. E desde então, o cabelo dela se tornou, tipo, abençoado. Bom, conseguimos chegar na casa da minha avó e quando ela veio nos atender, depois de tocarmos a campainha, antes mesmo dela chegar perto, quando ela me viu, ela arregalou os olhos e foi aí que eu tive certeza que tinha alguma coisa ou alguém nos meus ombros. Sem falar nada, ela veio rápido abrir o portão e mandou eu deitar na cama dela. Eu obedeci e ela soltou o cabelo, passou sobre o meu rosto e ombros e ajoelhou para orar perto da cama. Não foi uma oração alta. Ela orou mentalmente, mas a oração durou muito tempo. Não sei exatamente quanto tempo, mas foi mais de meia hora. Eu fui ficando sonolenta e antes da minha avó se levantar, eu vi um vulto passar muito rápido do meu lado. Ele atravessou o quarto e foi em direção à janela. E então a minha avó se levantou e pediu para que eu ficasse de pé. E quando eu fiz isso, já não havia mais peso ou incômodo algum. Minha avó disse que já estava tudo bem e que aquilo foi obra de alguém bem maldoso que havia encostado em mim. Só que eu não tinha falado nada para ela até então. Mas, bem, nem precisou. Depois desse dia, eu nunca mais senti essa sensação horrível de novo. Eu continuo sendo sensitiva, apesar desses eventos terem diminuído de uns tempos para cá, felizmente. Mas tenho inúmeros relatos, não só meus, como da minha mãe e da minha avó. Um dia eu mando mais. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um beijão e sucesso com esse trabalho magnífico de vocês. Muito obrigada. Um beijo para você. Mas, gente do céu. Sua avó viu alguma coisa, assim, para dar detalhes? Gente, é igual no filme. Vocês lembram? Desculpa dar spoilers, mas tem um filme que retrata muito isso, né? Da pessoa montada aqui nas costas, com as perninhas aqui na frente, né? E... Deixa eu só ver aqui. E será que alguns pesos, algumas dores que a gente sente nas costas, alguma coisa... Seria um espírito montadão aqui, ó? Sai pra lá! Sai pra lá que eu vou te derrubar! Gente do céu! Né? Agora a gente vai ficar pensando. Por isso que é importante, acho que também, a gente fazer uns banhos. Fazer uma limpeza, uma oração. Ou ir em alguém de confiança que possa fazer isso, né? Vai que tem uma... Vezinha estrupício, vendendo massajador. Ela já tinha alguma coisa com ela. Será que ela tava nela? Ou era outra coisa que tava nela? Já só zombeteando... É... Zombeteando a turma. Espírito zombeteiro. Ou, né? Ou será que isso pegou nela porque ela é sensível? Ela é médium? E talvez o que tava naquela mulher percebeu isso? Mas, gente, como que você joga um encosto noutra pessoa, assim? Você põe a mão? Ou ela passou o massajador e foi alguma coisa pra ela? Sei lá. Bom, se alguém tem uma história parecida, tem algo a declarar aqui, escreve nos comentários. Se tiver uma história parecida, manda pra gente. Ok? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!